Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro um pouco abaixo do ombro, hoje eles estão soltos. Estou usando um jaleco branco, por dentro tem uma blusa laranja, aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E vamos lá iniciar mais uma das nossas aulas de ciências do sétimo ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos vocês que estão aí do outro lado, muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Para a gente é um prazer enorme ter vocês aqui conosco, tudo é preparado com muito carinho para vocês, então saber que vocês estão aí do outro lado, aprendendo, que estão colocando em prática as coisas que vocês aprendem aqui na aula, conversando com os colegas quando chegam na escola, tirando as dúvidas com os professores, isso é muito bom para a gente. Então, que bom que vocês estão aqui de novo com a gente. E hoje nós vamos falar sobre... Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide que eu sempre coloco o tema da nossa aula, mas quem ainda não viu, vamos descobrir aqui agora. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a importância das campanhas de vacinação, que é um tema super atual, né? Só que para entender essa importância, a gente tem que voltar um pouquinho lá em alguns aspectos históricos disso. Então, hoje em dia, aqui no nosso país, a gente tem, é considerado um grande poder de imunização. Isso tudo graças às campanhas nacionais de vacinação que são organizadas pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Só que esse processo todo começou há mais de 200 anos. Quando eu pesquisei para falar com vocês sobre isso, apareceu essa historinha aqui. A história da vacina no Brasil começou no ano de 1804, quando a vacina contra a varíola chegou ao país, trazida pelo Marquês de Barbacena. Quase 30 anos mais tarde, a imunização contra a varíola a varíola se tornou obrigatória, o que colaborou muito para a superação dessa doença que é tão perigosa. Vocês já devem ter escutado falar sobre a varíola. A varíola é uma doença que ela afeta tanto a pele, produzindo essas feridas como vocês estão vendo aí nessa pessoa, mas também ela afeta os nossos órgãos internos. E ela é muito perigosa e muita gente morreu de varíola nessa época, antes dessa campanha de vacinação. E esse daqui é o vírus da varíola, só para vocês terem ideia de como é que ele é. Só que, como vocês viram, em 1804 chegou essa vacina, trazida pelo Marquês de Barbacena. 30 anos depois disso, ela se tornou obrigatória. Só que foi somente no século XX que veio a grande virada na história das vacinas no Brasil. E essa grande virada começou aqui, ó. Entre os anos de 1900 e 1901, foram criados dois institutos aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. O primeiro foi o que era chamado antes de Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro. Ele que deu origem à Fiocruz, que é tão importante hoje justamente porque a gente está vendo muito falando sobre a Fiocruz na televisão, que é ela que é uma das instituições responsáveis pela produção da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Mas o papel deles não começou com a vacina do Covid-19. Muitas outras vacinas foram produzidas antes pela Fiocruz. Tem muitos pesquisadores que trabalham muito duro para trazer toda essa tecnologia para a gente. Mas antes, ela era chamada de Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro. E depois foi criado o Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro. E foi esse instituto que deu origem ao Instituto Butantan, que também ficou muito conhecido nesses últimos anos por causa da vacina do Covid-19. Só que, em 1904, houve uma obrigatoriedade de que as pessoas precisavam tomar a vacina contra a varíola. E isso provocou um movimento que ficou conhecido como Revolta da Vacina e aconteceu lá no Rio de Janeiro. O que foi essa Revolta da Vacina? A população foi imposto pelo governo que a população deveria se vacinar contra a varíola. Só que isso nunca tinha acontecido no Brasil. As pessoas não sabiam o que era aquela vacina, o que tinha ali, para que servia. Muitas vezes, as pessoas estavam andando no meio da rua e vinha um policial com um enfermeiro e aplicava na pessoa sem nem falar nada. Então, a forma como esse processo foi conduzido gerou uma insatisfação da população. E sem falar que nessa época também começou a propagação de várias fake news. Naquela época, não tinha as redes sociais para que essas fake news fossem propagadas. Então, era da forma mais tradicional, mesmo no boca a boca. As pessoas começavam a passar informações falsas umas para as outras. Muitas vezes, até por inocência. Sem saber, de fato, que o que era aquilo. E começava a fazer, ter ideias de que talvez essa vacina pudesse ter alguma coisa que fizesse mal para as pessoas. Então, começaram a divulgar essas informações falsas. E isso gerou uma insatisfação na população. Aí, gerou esse movimento conhecido como Revolta da Vacina. Em que algumas pessoas acabaram morrendo. Muitas pessoas acabaram presas. E foi um grande marco na história. Continuando. Em 1927, começou uma vacinação contra a tuberculose. A tuberculose é uma doença que afeta o sistema respiratório. Ela é provocada por uma bactéria. E, nesse ano, começaram essa vacinação com a vacina que é conhecida como BCG. É essa que a gente tem a marca aqui no braço. Essa vacina da BCG, quando a gente toma quando ainda é muito pequeno, é justamente para prevenir a tuberculose. Que foi uma doença também que matou muita gente nessa época. Muita gente mesmo acabou morrendo de tuberculose. Em 1942, aconteceu a erradicação da febre amarela urbana. Justamente por causa dessa cobertura vacinal. O que quer dizer isso? Essa palavrinha erradicação quer dizer que essa doença sumiu naquele momento. A gente não tinha mais casos de doença dessa doença, que no caso é a febre amarela urbana. Por que eu estou falando urbana? Porque a febre amarela tem de dois tipos. Tem a febre amarela que a gente chama de silvestre e tem a febre amarela que é a urbana. Como é que ela acontece? Qual é a diferença entre as duas? A febre amarela silvestre, ela acontece justamente em ambientes silvestres, ali de florestas, porque o gênero do mosquito, o nome do mosquito que transmite a doença silvestre, ele é chamado de hemagogos. É o gênero dele. E esse mosquito, ele precisa infectar um mamífero, que no caso é o macaco. Esse vírus se prolifera dentro do macaco, depois o mosquito pica de novo. Um outro mosquito, obviamente, vai picar de novo esse mesmo macaco que está contaminado e depois ele pica um ser humano, levando a doença para o ser humano. Esse é o ciclo da doença da forma silvestre. Na doença urbana, não acontece desse jeito. Ela acontece no ambiente urbano, o mosquito que está contaminado é porque ele já ficou uma pessoa contaminada com esse vírus, ele vai lá e acaba contaminando outras pessoas. E essa forma urbana, que é essa que é passada de pessoa para pessoa, sem o intermédio do macaco aí no meio, como o agente amplificador desse vírus, ela foi erradicada graças a essa campanha de vacinação que aconteceu em 1942. Em 1973, criaram o Plano Nacional de Imunizações, que é conhecido como o PNI. O PNI é o plano base, assim, lá nesse documento tem todas as estratégias como devem ser feitas, quais são as vacinas que vão ser obrigatórias no Brasil, qual a época do ano que vai ser feito isso, então, qual o público-alvo dessas vacinas. Então, tudo isso está determinado no Plano Nacional de Imunizações. Então, ele foi criado em 1973 e, com o reflexo dele, em 1977, aconteceu o primeiro calendário básico de vacinação. Hoje em dia é muito simples, quando um bebê nasce, já tem lá todas as vacinas que ele precisa tomar e que ele vai tomar ao longo da vida. Antes, isso não acontecia. Antes de 1977, isso não acontecia. Então, isso é um grande ganho para a nossa história. E, em 1986, foi criado esse personagem que é tão marcante nas campanhas de vacinação, que é o Zé Gotinha, que foi criado por um artista chamado de Darlan Rosa. E, na época da criação, primeiro ele era só essa cabeça aqui, ele era só a Gotinha animada. Depois, eles criaram o personagem em si, com essa forma mais humanizada. E isso foi uma ideia, justamente, para tornar esse processo mais atrativo para as crianças. A gente vê muitas crianças que têm medo de se vacinar. Então, esse personagem foi criado com esse intuito de chamar a atenção das crianças para tornar esse processo mais leve para elas. Em 1995, foi substituída a vacina que era chamada de monovalente. Ela funcionava somente contra o sarampo. E ela foi substituída por uma que é chamada de tríplice viral. Porque, uma mesma vacina, ela consegue proteger contra três doenças. Por isso que ela tem esse nome de tríplice. E é viral porque as três doenças são virais. No caso, antes só tomava a monovalente, que era só contra o sarampo. Depois, quando veio a tríplice viral, ela protegia contra o sarampo, a cachumba e também contra a rubéola. E essa vacina, ela é aplicada até hoje. E outros avanços que a gente teve ao longo dessa história aí, foram as outras vacinas que foram surgindo e que entraram também no calendário básico de vacinação. A vacina contra o tétano, que é aquela que quando a gente se corta, a gente precisa ir lá nos postos de saúde para tomar essa vacina, para evitar que a gente desenvolva a doença. A vacina da gripe, que é anual, a da dipteria, do coqueluche, a da hepatite B, a da catapora, o HPV, que com certeza alguns de vocês já tomaram e não tomaram, devem tomar muito em breve. Essa vacina do HPV, o HPV é uma infecção sexualmente transmissível. Ela é transmitida através do contato sexual, da secreção masculina ou da secreção feminina. E o grande problema do HPV é que ele pode evoluir em casos graves para outras doenças como o câncer. O câncer do colo de útero, que é um dos que mais mata mulheres no nosso país, e o câncer de pênis também. Então, o que é que se faz? Qual é a estratégia utilizada? Toda vacina, ela tem uma função preventiva. A gente precisa tomar antes para poder depois, quando a gente entrar em contato com aquele vírus ou com aquela bactéria, ela poder ter efeito. Então, por isso que resolveram aplicar nessa faixa etária mais novinha. A partir dos 11 anos, se eu não me engano, a vacina do HPV é aplicada. Então, dos 11 até os 14, se eu não me engano. Então, é aplicada nessa faixa etária justamente porque quando esses meninos e essas meninas iniciarem a vida sexual e que podem ter contato com esse vírus, ela já tem a proteção contra ele e vai ser muito mais eficiente. Aí, isso quer dizer o quê? Que se uma pessoa, um adulto que já iniciou a vida sexual, não pode tomar essa vacina? Pode. Pode tomar sim. Pode ser que ela não tenha a mesma eficiência, porque ao longo desse tempo, a pessoa já pode ter tido contato com o vírus, então a vacina vai acabar não tendo muito efeito. Só que tem um outro problema também. Ela só é garantida pelo SUS de forma gratuita para as pessoas nessa faixa etária dos 11 aos 14 anos. Passou disso, a pessoa tem que pagar para ter acesso a essa vacina. Então, por isso que é tão importante vocês que estão aí do outro lado se conscientizarem, conversarem com os pais de vocês. Quando chegar na escola, que forem aplicar a vacina do HPV, os pais precisam autorizar para que vocês fiquem protegidos. Porque depois que vocês tiverem adultos para ter essa vacina, precisa pagar por ela. Então, todas essas doenças aí que eu falei para vocês, depois que aconteceram essas campanhas de vacinação, os casos diminuíram muito e muitas até foram erradicadas totalmente. Justamente por causa da eficiência dessas campanhas. O caso mais recente, que é o caso do Covid-19, a pandemia que a gente ainda está vivenciando. E esse, com certeza, foi o maior desafio da história para essas campanhas de vacinação, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Só que em janeiro desse ano, em janeiro de 2021, houve o início das campanhas de vacinação contra a Covid-19, que foi um grande ganho para a gente. Então, a gente passou o ano de 2020 todo muito ansioso e muitas pessoas morreram por causa dessa doença e a gente estava esperando muito por essa vacina. A gente estava numa expectativa muito grande por essa vacina. Só que tiveram alguns desafios nesse caminho e continua tendo. O primeiro deles é para a obtenção dessas doses. A gente viu que foi um processo muito difícil para essas doses começarem a chegar no Brasil e, inclusive, chegar na quantidade ideal para o nosso país. A gente teve uma campanha muito lenta aí no início. Agora está mais tranquila, né? A gente já tem muitas doses sendo disponibilizadas. O problema agora está sendo outro, né? Muitas pessoas que tomaram a primeira dose não estão indo para tomar a segunda dose. E por que isso está acontecendo? Tem algumas coisas que estão aí envolvidas nessa história. A gente pode citar esse segundo desafio, que é a politização da vacina. Quer dizer que a vacina, ao invés de ser vista como estratégia de imunização, de proteção coletiva, ela passou a sofrer influência política. Um grupo de pessoas que era a favor de determinado partido político, que se manifestou em vários meios de comunicação dizendo que a vacina não era eficiente. Então, as pessoas que apoiavam esses candidatos começaram a dizer ah, não vou tomar essa vacina porque o meu candidato disse que ela não funciona. E isso gera um grande problema. Gerou e está gerando um grande problema, né? Muitas pessoas deixando de se proteger justamente por causa de uma opinião política. Isso é um grande problema que a gente ainda precisa superar. E o terceiro desafio que eu coloquei aí para vocês é o da desinformação. Popularmente, a gente costuma chamar de fake news, mas nem tudo é fake news, como a gente vai ver. A desinformação tem sido um dos grandes desafios. Muitas notícias falsas, propositais ou não, vêm sendo divulgadas na mídia e faz com que muitas pessoas que não têm acesso à informação comecem a duvidar da eficiência dessa vacina, dos interesses por trás dessa vacina. E isso tem estimulado muita gente a procurar os postos de saúde e ir se vacinar. Só que a gente precisa pensar o seguinte, desde que a campanha de vacinação começou aqui no nosso país, os casos da doença diminuíram muito. Continua ainda tendo gente pegando a doença? Continua ainda tendo gente que mesmo vacinada pega a doença? Continua. Porque nenhuma vacina é 100%. Todas as vacinas que a gente toma, a gente tem a possibilidade de pegar a doença de novo. Um exemplo bem claro é a vacina da gripe, que a gente precisa tomar todo ano. Todo ano a gente toma a vacina da gripe. No entanto, muitas vezes a gente acaba desenvolvendo a doença. Então, por que eu tenho que tomar a vacina? Porque a vacina, mesmo ela não sendo uma forma de proteção 100% eficiente, ela protege sim que, se caso você pegue aquela doença, você não tem as formas graves dela que podem te levar à morte. Então, isso é uma coisa muito boa e funciona do mesmo jeito para todas as vacinas que a gente já tomou na nossa vida. Agora, vocês viram que eu dei um destaque ali no slide anterior para a desinformação, né? Então, o que é essa desinformação? A desinformação são mentiras, são inverdades, são informações fora do contexto e notícias deturpadas que vão contribuir para deixar a população desinformada sobre determinado assunto. E essa desinformação, ela pode ser ocasionada de forma intencional, pode ser que uma pessoa produza aquela notícia falsa para fazer as pessoas acreditarem naquilo e obter algum ganho no final das contas. Ou então, ela pode ser uma pessoa que tem uma opinião pessoal e ela começa a divulgar aquilo como sendo uma verdade e vai confundir a cabeça das outras pessoas. E só para vocês terem ideia, né, do quanto isso é grave, tem vários, vários sites na internet, se vocês procurarem assim, o impacto das fake news nas campanhas de vacinação ou o impacto das fake news, o impacto da desinformação nas campanhas de vacinação, vocês vão encontrar coisas parecidas com essa que eu coloquei aí para vocês. Então, nessa notícia, que foi pelo Instituto Fiocruz, que eu peguei, ele fala o seguinte, a circulação de notícias falsas, o medo de eventos adversos, que são os efeitos colaterais, e a sensação de segurança decorrente da eliminação da doença, são fatores que vêm contribuindo para a queda das coberturas vacinais no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que até o dia 22 de outubro, nenhuma das vacinas do calendário nacional atingiu os indicadores preconizados pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, isso é muito sério. Aí tem duas situações. Tem as pessoas que deixaram de se vacinar contra a Covid-19 por causa das informações falsas que foram divulgadas, dizendo que se você se vacinasse, você ia pegar a doença, ou então que a vacina não funciona, ou então que a vacina foi uma estratégia de um outro país utilizada como uma arma contra a gente. Enfim, tem várias coisas que foram divulgadas aí e que fizeram com que algumas pessoas ficassem com medo de se vacinar. E tem uma outra questão que está no texto também, que é, por causa da pandemia, muita gente deixou de se vacinar contra as outras doenças. Porque, assim, até pouco tempo atrás, ninguém se preocupava de onde estava vindo a vacina. A gente ia no posto de saúde e via lá no cartão de vacinar, você precisa tomar a vacina. Você ia lá e tomava. A gente não se preocupava com o laboratório que produziu, nem nada disso. Mas, hoje em dia, por causa de toda essa confusão aí em cima da vacina do Covid-19, as pessoas começaram a se questionar. Ah, se essa vacina do Covid-19 é produzida por tal laboratório e ela não funciona, então não vou tomar outra vacina que esse laboratório também produz. Então, isso fez com que as outras vacinas que faziam parte do nosso calendário vacinal, teve muita gente que ficou sem tomar essa vacina. Seja pelo medo de se expor, de sair de casa e ir tomar um posto de saúde, ou seja, porque acabou sentindo que aquele laboratório que fabrica não tinha credibilidade. E esse movimento que a gente chama de movimento antivacina, ele não é só aqui no Brasil, ele é um movimento que é mundial. E essas fake news que são utilizadas por essas pessoas que defendem esse movimento antivacina, elas servem para espalhar medo entre a população. E isso atrapalhar muito os esquemas de vacinação. E nesse caso, são fake news mesmo. São notícias que são produzidas com o intuito de deixar as pessoas apavoradas para que elas não tomem essa vacina. E como é que a gente faz para identificar se aquilo que eu recebi, se aquela notícia que eu recebi ali é uma fake news? Tem algumas estratégias que a gente pode utilizar. Primeiro, toda vez que você receber uma informação, seja lá no WhatsApp, seja nas outras redes sociais, você tem que parar e fazer três perguntas. Epa, tem esse esqueminha aí que a gente utiliza. O que é esse epa? É o que é que essa informação me causou. Aquela informação que eu recebi, ela reforça uma ideia que eu tenho ou ela vai contra as ideias que eu tenho? Eu fiquei preocupada? Eu fiquei com medo? Eu desisti de fazer aquilo que eu queria fazer por causa dessa notícia? Essa é a primeira coisa. A segunda, peraí, a gente precisa fazer uma pausa e começar a refletir sobre aquela notícia. Quem foi que publicou aquilo? Aquele site realmente existe? Qual é o intuito daquela pessoa por trás? O que é que ela quer divulgando aquela informação? E por fim, a gente pensa no o quê? O que é esse o quê? Vamos fazer uma pesquisa para saber se aquela notícia é verdadeira mesmo. Hoje em dia, a gente tem muitos sites que já fazem isso pela gente. Que, por exemplo, o FatoFake, que é um site do G1. Tem o ConfereAe, que é um site que você copia a informação, cola nele e ele te diz a chance daquilo ser uma informação verdadeira ou não. Tem muitos outros. FakeCheck também é outro site que foi desenvolvido com esse intuito. A gente também pode colar lá a informação e ele diz para a gente a chance daquilo ser verdade ou não. Então, além dessas coisas que a gente pode fazer, a gente sempre tem que refletir o seguinte. Quem compartilhou essa informação? Qual o objetivo que ela tem com esse compartilhamento? A que interessar? Tipo essas do movimento antivacina. Eles divulgam que se a pessoa toma vacina, pode causar morte, pode desenvolver câncer, pode desenvolver sei lá o quê. Então, isso daí é uma notícia fabricada com o intuito de deixar a pessoa apavorada e não tomar vacina. Aquele grupo vai estar ganhando alguma coisa com aquela divulgação. Então, a gente tem que fazer essas perguntas quando a gente... Toda vez que a gente recebe uma notícia, seja de campanha de vacinação, seja de qualquer coisa relacionada à saúde ou seja de qualquer coisa na nossa vida. A gente precisa refletir sobre esses aspectos. Mas, diante de tudo isso que a gente conversou hoje, a mensagem que fica é que se vacinar é muito importante, gente. Quando a gente se vacina, a gente está se protegendo e protegendo os outros. Até porque tem muita gente que tem alguma alergia e não pode, por algum motivo, tomar essa vacina. Então, essas pessoas só vão estar protegidas se todo mundo que é ao redor dela estiver vacinado. Como ela não pode, as pessoas que estão ao redor dela precisam estar imunizadas para ela também se sentir protegida. Então, a vacina não é uma proteção individual. Ela é uma estratégia coletiva mesmo. É uma forma de deixar todo mundo protegido para que a gente, enfim, possa se livrar dessa doença, dessa situação que a gente está vivendo hoje ou das próximas doenças que podem existir ou das que já existiram antes. A gente só vai estar protegido quando toda a população tiver essa mesma consciência. E, além disso, se vacinar é, sim, muito seguro. Para produzir uma vacina, o que a gente chama de protocolo de produção de vacinas, elas passam por um processo muito rigoroso. Esse processo tem três estágios. O primeiro estágio são realizadas as pesquisas iniciais e são analisadas as possibilidades, quais são as substâncias que podem atuar sobre aquela doença, sobre aquele vírus, aquela bactéria ou aquele protozoário. O segundo estágio é quando eles já sabem quais são os materiais possíveis, as substâncias e eles fazem esse teste em laboratório, que pode ser in vitro ou em vivo. Pode ser no organismo vivo ou pode ser pegando o vírus ali, colocando ele e lançando a substância em cima. E o último estágio, é o estágio final, são os testes clínicos que a gente acompanhou ano passado, né? Muitas pessoas puderam se inscrever para serem voluntários na aplicação para receber essas vacinas e saber se realmente elas eram eficientes no ser humano. E esse processo, ele não é aleatório. Esse processo só é realizado quando já se tem segurança dessa vacina, que ela não vai causar nenhum mal para aquele voluntário que está ali. Então, é um processo que ele é muito criterioso, não é de qualquer jeito. Eles não vão pegar a vacina de qualquer jeito e botar no ser humano. Não é assim. É tudo muito criterioso, tem que seguir muitas regras, senão esse processo não é liberado. Agora, chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora que a gente testa o que a gente aprendeu na nossa aula. E para isso, eu preparei um joguinho para vocês. Vocês podem clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo, ou então simplesmente apontar a câmera de celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Aí vocês vão ter acesso ao joguinho. Eu vou abrir só para vocês verem como é que ele vai funcionar. Quando vocês clicarem no link que está na descrição, ou então apontarem a câmera, agora vocês vão ser encaminhados para uma tela que vai pedir para vocês colocarem o nome. Vocês coloquem o nome de vocês. Se puderem, coloquem também o nome da escola para a gente saber quem são os alunos que estão participando, que estão tendo os melhores desempenhos aqui nas nossas atividades. Isso vai ser bem legal. Aí depois, você vai vir para essa tela aqui, você clica em Start, e vai começar o quiz. Quiz é aquele joguinho que vocês já sabem, né? Tem uma pergunta, vocês têm 30 segundos para achar a resposta certa. E lembrando, o tempo também conta muito, tá? Vamos lá. O Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro criado em... De origem ao que hoje é... Ah, eu vou clicar aqui. Vamos lá, ver se é isso. Não é. Respondi errado. Era o Instituto Fiocruz. Não vou dar mais spoiler, vou fechar já a minha tela aqui para vocês. Então, só lembrando, gente, se vocês responderem rápido, lá e corretamente, vocês acabam acumulando mais pontos. Então, isso é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado das coisas que a gente conversou aqui hoje, que vocês tenham se divertido aí no joguinho que eu preparei para vocês. E, por hoje, a gente vai ficar por aqui. A gente... Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, vocês sabem que eu sempre fico aqui morrendo de saudade. Eu sei que vocês também têm saudade das nossas aulas, mas não se preocupem, que muito em breve a gente vai ter mais uma aula de ciências para a gente conversar sobre outras coisas muito legais. Então, se cuidem aí do outro lado, reflitam sobre as coisas que a gente conversou, passem essas informações adiante, porque essas, sim, são informações confiáveis que a gente viu aqui. E eu fico por aqui, mas a gente se vê muito em breve na nossa próxima aula. Então, tchau, tchau, gente. Até mais.